Talco no salão, talco no salão Por forró ficar cheiroso e ter mais animação Talco no salão, talco no salão Trotes do Chupim, Metropolitana Alô? Com quem eu falo? Tânia Oi Tânia, como vai? Tudo bem? Tudo Tudo, ô Tânia Deixa eu te perguntar, é você que tá vendendo esse acordeon? É meu pai Ah, menina E eu falo com você ou com ele? Com ele Ele tá por aí? Eu preciso ver que ele tá em cima do telhado Deixa eu ver se ele já desceu Ah, não precisa nem pedir pra ele descer Eu quero fazer umas perguntas, você pergunta pra ele Ele responde, você me fala Ou você quiser ligar mais tarde, mais seis horas Daí ele responde Não, ô Tânia É que eu não sei Não adianta perguntar pra mim Ó, é só perguntar pra ele Quantos baixos são do acordeon? Ele tá em cima do telhado Eu não tenho como subir lá Não, não precisa subir não Vai no quintal e pergunta pra ele Ô pai, quantos baixos tem o acordeon? Não, não posso fazer isso Ele tá lá em cima do telhado Ele não vai escutar Mas Ele pode ligar às sete horas Ou quiser deixar o telefone É que eu vou estar dirigindo, Tânia Alô? Quem fala? Eu vou... Você podia deixar o telefone Daí assim que ele desce de cima do telhado Eu posso pedir pra ele ligar Mas assim... Onde que o senhor é? Eu sou do Mato Grosso do Sul Eu tô aqui em Santa Catarina Eu vi o anúncio E o meu filho toca acordeon, entendeu? E eu queria levar Que normalmente o pessoal aqui do Sul Eles conservam muito o acordeon, né? Ele é muito conservado Liga de novo pra essa velha do c****** Alô? Quem fala? É a Tânia? Ô Tânia, deixa eu falar uma coisa pra você Com todo respeito, viu? A gente não é daqui A gente é uma pessoa simples, humilde Eu sou caminhoneiro E assim... Eu tô tentando falar com vocês aí Da melhor maneira possível Agora vocês batem o telefone na cara da gente Não, caiu na ligação Não, não foi partido de telefone Pelo amor de Deus Eu não tô querendo nada Eu só quero comprar um produto Que vocês anunciaram, entendeu? Sim, mas caiu a ligação É que eu passei pra minha mãe Porque eu tava aqui na loja Meu Deus, entendi Mas a gente não quer fazer mal pra ninguém A gente só quer comprar o acordeon, entendeu? Só isso, mais nada Sim, ele vai atender lá em cima Só um minuto Ah, muito obrigado Quem fala? Mário Ô Mário, deixa eu falar uma coisa pra você, cara Ó, de coração Eu tô ligando aí Com a humildade desse mundo Pra poder tentar comprar o acordeon Que o senhor tá vendendo Ah, é o seguinte Eu tô lá em cima de um sobrado Em cima de um telhado Sim, sei Mexendo Entendi Eu não posso descer e levar Não, não Eu nem queria que o senhor descesse O que que eu queria? Ó, perguntar a marca do acordeon E quantos baixos ele tem Era só a sua filha gritar assim Ô pai Quantos baixos tem o seu acordeon? E qual é a marca? Pronto, acabou Não tinha Não dá, não dá, amigo De escutar É muito alto lá onde eu tô E longe Então, mas assim O que que eu penso? Eu penso o seguinte Quando a pessoa põe alguma coisa pra vender Se ela não pode atender Ela deixa uma outra pessoa instruída Mas o que que o senhor queria? Eu posso agora lhe atender Então Agora eu vesti lá do telhado Tô em casa Aham Ó, eu tô trabalhando ali Eles tentaram de De explicar Eu tenho ali Eu tenho dois acordeons 120 pra vender Toda esquina Tem outras gaita ali também Ah, vou ficar com a de maçaranduba mesmo Obrigado, viu, seu Mário? Agora eu tô aqui pra te atender Tu só quer me encher o saco? Ah, tá vendo? O senhor é grosso, ó Eu tenho certeza Nem tanto que nem tu Ó Nem tanto O senhor é pessoal mal educada Porque o cara de maçaranduba Acho que é mais educado que o senhor Tu também, tu é outro mal educado Chato Não, o senhor é mal educado Trotes do Chupim Metropolitana